Recanto Caipira, a enciclopédia da música verde e amarela com Sandra Cristina Peripato Olá meus amigos, eu sou Sandra Cristina Peripato e estou chegando para mais um Hora da Saudade Recanto Caipira, este nosso encontro diário sempre às 18 horas neste canal para falar um pouquinho da autêntica música sertaneja raiz agradecendo o carinho e audiência de todos vocês e hoje é sexta-feira e sexta-feira é o dia do cantinho do Tonico e Tinoco com o Zeca Pérez contando mais um pouquinho da história da mais famosa dupla sertaneja de todos os tempos Tonico e Tinoco, é com você Zeca Pérez Oi gente amiga, o Zeca Pérez, excelente final de sexta-feira, final de mês já estamos aí no final do mês de maio ou amanhã, já estaremos em junho um abraço para a Sandra Cristina Peripato, também a todos vocês que me acompanham aqui todas as semanas aqui no Recanto Caipira no YouTube temos o nosso Recanto Caipira.com.br e também na internet você pode pesquisar lá todos os artistas, cantores, duplas, sanfoneiros, atores, autores, locutores é uma biblioteca completa da nossa música raiz, tá bom? dá uma olhadinha lá, você vai conhecer muita coisa que só tem lá no nosso Recanto Caipira mas olha aqui, não falei ainda, estamos lá com o Tonico e também com o Tinoco eita nós, Tonico e Tinoco, que agora no ano de 2025, completa 90 anos que eles começaram a cantar foi no dia 15 de agosto de 1935, a gente vai entrar, se Deus quiser, em 2025 só 90 anos no dia 15 de agosto de 2025, completa lá e Tonico e Tinoco e muita história, muita história, é por isso que a gente vem aqui todas as semanas para contar uma história diferente hoje, são alguns fatos sabe que o rodeio hoje no Brasil, quer dizer, hoje não, já há muito tempo o rodeio é uma tradição são grandes rodeios como Barretos, Americana Cajamar tantos e tantos rodeios até fora do estado de São Paulo também que são grandes rodeios e que muitos peões e praticamente todos os artistas passam ou pelo menos passavam pelo menos todos os artistas sertanejos passavam hoje em dia é uma política um pouco diferente mas ainda tem lugares aí que vai, Tedório Sampaio vai, Loura Estudival é um pouco difícil, mas vai né mas nos anos 50 foi quando começou o rodeio lá de a festa no peão de Barretos e o Tony Chinoco foi um dos convidados para essa festa e o Tinoco contava para mim que tanto os peões como os artistas todo mundo ficava numa casa grande ali numa fazenda né e ele não tinha diferença e o Tinoco foi o Tony Chinoco foi na festa do peão de Barretos até por volta de 80 alguma coisa e aí como mudou né como mudou muita coisa aí aí eles o pessoal limitou um pouco até lá na festa do peão tem um palco que chama culturando lá você pode ir a paçoca tá aqui pra dar opinião você pode ir até pra cantar mas não recebe cachê então você às vezes vê muito artista falar vou estar em Barretos de etal mas tá nesse palco culturando aí que não recebe nada ele só vai lá pra cantar tem que pagar a própria despesa de hotel de alimentação é assim que acontece mas tudo bem a gente participou ainda em 2009 2008 nós estivermos em Barretos eu e o Tinoco só que estivermos num rancho e não foi pra ele cantar foi pra ele ele era convidado do seu Henrique Prata que é do hospital do amor hoje né que é o hospital referência em câncer lá de Barretos e ficamos se não me engano no rancho lá do seu Henrique Prata muito bem atendido muitos fãs vieram tirar fotografia com o Tinoco e se não me engano foi a última vez que nós pisamos lá mas tem outras festas de peões inúmeras que o Tonitinoco participou inclusive numa festa foi em Nova Eural aqui em uma cidade de São Paulo já faz tempo isso e o show estava previsto para dez e meia uns horas da noite e era uma hora da manhã o pessoal estava soltando boi ainda o Tinoco ficou nervoso porque o locutor falava assim ah o Tonitinoco está chegando o Tinoco subiu lá no palco do locutor falou assim nós estamos aqui já faz duas horas vamos fazer o seguinte se não parar o rodeio eu vou embora porque hoje já é outro dia meu contrato era para o dia anterior nisso parou o rodeio e fez o show mas o Tinoco falou eu vou cantar aqui já combinei com o Tonico respeito aí o pouco público que restou porque uma hora da manhã não tinha mais quase ninguém noite fria ele deve ter cantado umas quatro cinco músicas com aquele pessoal que estava lá e depois ainda seguiu o rodeio outra vez aí só o Tinoco estava numa festa de rodeio no Rio Grande do Sul uma cidade perto ali de Porto Alegre eu não vou falar o nome porque fica até chato aquilo aqui e a pessoa que nos levou naquela época estava o sucesso daquela novela América né que era de rodeio de peão e tal e o que acontece a tropa que foi contratada os peões os bois tudo para fazer a festa do peão o pessoal não chegou né aí o presidente da festa muito nervoso falou assim ó Tinoco vamos fazer o seguinte você começa a apresentar isso é umas nove horas da noite até lá eu acredito que o pessoal chega né lembrando que naquela época tinha celular mas celular aqueles tijolão né que lá não pegava e também não era o caso do dono da tropa não tinha não tinha contato e o contato que tinha o telefone fixo chamava ninguém atendia bom resumo o Tinoco ficou uma hora e meia cantando aí coisa que o show dele na época é 40 minutos 50 minutos no máximo ele ficou papiando com o pessoal conversando contando piada contando casos e aí de repente lá do palco lá o presidente da festa havia uma luz parecia um caminhão né aí mandou parar o show e e desceu a santa que era pra fazer aquela abertura da rodeia mas aí no meio da da bênção da Nossa Senhora lá o caminhão virou a rua em resumo o pessoal que ia fazer a tropa que ia fazer toda a festa os locutores tudo eles fecharam o contrato com outra outra festa não avisaram nada onde a gente tava e o Tinoco ficou duas horas lá depois que viu que o caminhão virou né aí o Tinoco falou o caminhão que vinha virou então eu vou ficar mais um pouquinho com vocês aqui e ele ficou quase duas horas batendo papo cantando e aí chamou o dono o presidente da festa já ali na hora já anunciou que ia devolver o ingresso para todos e que o show do Tinoco ali ele ia pagar do bolso como pagou tudo direitinho e que era um presente que ele pediu um milhão de desculpas mostrou lá o contrato tem contrato eles foram para outra cidade e infelizmente né essa coisa que aconteceu e a gente que vive na estrada vê esse tipo de coisa então nosso nosso papo fica por aqui né tá começando aí o mês de junho já a partir de amanhã as festas juninas como eu pedi no episódio passado vamos prestigiar se você tem seu filho seu neto vá ao seu colégio veja lá ele dançando quadrilha sua filha seu netinho isso incentiva a conhecer e até divulgar um pouco mais a nossa a nossa cultura né e viva aí São João viva Santo Antônio viva São Pedro viva as festas juninas as festas juninas e tudo que vai acontecer daqui pra frente tá bom gente um beijo pra vocês César muito obrigado pelo espaço mais uma vez Deus te abençoe bastante é muita história ainda tem muita história é pra gente ir contando a gente vai lembrando vai anotando e quando chega na sexta-feira eu venho aqui e conto pra vocês um beijo do Zeca Pérez um beijo muito obrigado do Dr. Nishinoko e que Deus abençoe a todos nós tchau este é o Hora da Saudade Recanto Caipira o nosso encontro diário sempre às 18 horas neste canal para falar um pouquinho da autêntica música sertaneja raiz e curtimos aí o cantinho do Tonico e Tinoco com o Zeca Pérez contando mais um pouquinho da história da mais famosa dupla sertaneja de todos os tempos a dupla coração do Brasil Tonico e Tinoco e eu vou ficando por aqui agradecendo o carinho e a audiência de todos vocês prometendo voltar amanhã neste mesmo horário neste mesmo canal para mais um Hora da Saudade Recanto Caipira até lá um grande abraço a todos apresentamos Recanto Caipira a defesa da viola e de seus intérpretes com Sandra Cristina Peripato Legenda por Fábio